Olá família, eu sou a professora Fabrina. Estamos muito felizes com essa nova possibilidade de estarmos mais próximos de vocês. Para essa proposta vamos usar alguns materiais e nessa proposta vamos fazer os pincéis da natureza. Esses pincéis da natureza são muito ricos para as crianças. E o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de alguns galhos de folhas que você tenha na sua casa, no seu quintal, folhas secas, gravetos de qualquer espessura, mas de preferência que ele seja assim mais fino. Tinta guache de várias cores, fita adesiva, pode ser essa fita crepe ou qualquer outra fita adesiva que você tenha na sua casa. Folha branca, pode ser essa folha aqui A4 ou essa folha aqui A3, que ela é um pouquinho maior. E você também pode usar o caderno da sua criança, tá bom? Ah, mas se você não tiver a folha branca, que tal usar um papelão também? Também pode usar um papelão. E aí como que nós iremos fazer esses pincéis da natureza? Nós vamos pegar esse galho, passar a fita, a fita, envolver esse galho na fita e no graveto de forma que ele fique bem firme e não se desprenda com facilidade, tá bom? Se envolve, faça várias voltas. Peça sempre a ajuda da sua criança. As crianças gostam muito de participar de todo esse processo. Veja como fica, bem firme, tá? Como esse aqui também está. Você também pode fazer como esse com as folhas secas, tá bom? E aí não é difícil, é super fácil. Você também coloca as folhas no graveto e aí você vai envolvendo com a fita. Quanto mais folhas você colocar, mais esse pincel vai ficar volumoso. Esse das folhas, ele é um pouquinho mais complicado de você colocar, envolver com a fita. Mas, com cuidado e bem devagarzinho, você vai conseguindo. Peça ajuda da sua criança para segurar essas folhas. Vai colocando aos poucos e vai passando a fita, porque aí ele não sai com muita facilidade. Depois que você passou essa fita, aqui, nesse, eu coloquei menos folhas. E dessa forma, você pode também compartilhar com a sua criança quantas folhas tem nesse pincel. Esse, por exemplo, tem mais folhas, esse tem menos folhas. Então, tudo isso é uma forma de aprendizado para a criança. Depois que vocês fizerem, envolveram toda a fita no pincel, que tal agora colocar esse pincel, essas folhas, né? Que se tornaram um pincel, na tinta e usar os riscadores. Quais são os riscadores que nós temos aqui? Usando... E a criança vai pintar livremente. Então, pode usar essa folha A4, essa folha maior. Pode misturar essas tintas, descobrir quais as cores nós vamos criar com essa mistura. E aí, as crianças vão se sentir envolvidas em todo esse processo. E pode utilizar também o caderno. Ao utilizar o caderno, é muito importante que depois que você faça com a criança no caderno, deixe esse caderno aberto para que seque essa tinta, né? Não feche antes. E aí, pode usar as cores que você preferir. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o marrom. Para a gente pintar também com o marrom. Pode deixar que a criança escolha as cores que ela preferir. E aí, vamos pintar com o marrom também. Essa proposta, ela é muito prazerosa. E cada vez que a criança usar esse pincel, vai surgir algo diferente. E ela vai gostar bastante. Aí, depois que você utilizar o caderno com a criança, pode pedir que seque, deixe secar para só depois fechar o caderno, tá bom? Com essa proposta, as crianças terão uma experiência incrível com as tintas, com esses riscadores. E elas descobrirão, terão muitas descobertas. Bom, essa foi a nossa primeira proposta. Dando continuidade à nossa proposta, iremos fazer arte com algodão. Para essa proposta, nós vamos usar alguns materiais. Nós vamos usar o prendedor de roupa que você tenha na sua casa. Vamos usar também tinta guache de várias cores. Aqui a gente tem rosa, azul, vermelha. E ainda vamos colocar mais duas tintas aqui. Vamos usar também algodão. Algodão de vários tamanhos. E folha, folha branca. Aqui a gente tem uma folha A4. E uma folha maior, que é essa folha aqui, a folha A3. E vamos usar também, você pode usar o caderno da sua criança. Como que nós iremos fazer essa arte com algodão? Primeiro, eu vou colocar mais tinta aqui, né? Vamos colocar aqui essa tinta verde. Você pode pedir que a sua criança participe de todo o processo. Vamos colocar aqui a tinta marrom. Peça que ela despeje essa tinta. Pode ser num pratinho. Pode ser numa vasilha. Em qualquer material que você tenha na sua casa. Esse pratinho aqui, por exemplo, tem divisórias. Mas você pode usar um outro pratinho e pedir que ela despeje essas tintas em outro pratinho. Como que nós iremos fazer? Vamos pegar esse algodão. Esse aqui, por exemplo, que eu peguei, ele é um pouco menor. Colocar na ponta do prendedor, dessa forma. De forma que ele fique bem seguro. E aí, a criança vai mergulhar esse algodão na tinta que ela preferir, que ela quiser. E vai fazer pinceladas, pintar a folha como ela preferir. Tanto ela pode misturar o mesmo algodão nessas várias cores, como ela pode pegar outro prendedor e colocar um outro algodão. Pode ser um algodão maior. E aí, ela pode colocar outra cor também. Pode ser o azul. E aí, ela vai pintar da forma que ela preferir. Pode usar essa folha. Pode usar o caderno aqui, né? Vamos usar o caderno para a gente ver como vai ficar? Usar o caderno. Vamos pegar um outro prendedor. Vamos pegar um algodão maior. E aí, vamos pegar a cor vermelha. E a criança vai pintar da forma que ela preferir. Dessa forma, você está contribuindo para que a sua criança se expresse livremente, usando a tinta, usando o algodão e descobrindo várias possibilidades. É muito importante que você estimule esse movimento que a criança faça com o prendedor. Esse movimento chama-se movimento de pinça. Então, ela vai abrir o prendedor, segurar com muita firmeza aqui em cima e abrir e pegar o algodão. Então, ela vai colocar na tinta e fazer a pintura. Permita tempo suficiente para que a criança explore essa vivência artística. Essas propostas proporcionarão à criança aprendizagens como brincadeiras e busca por desafios cognitivos e corporais, exploração e manipulação de objetos diversos, ampliação da coordenação motora fina, desenvolvimento da imaginação e criatividade, vivência com a prática do desenho, marcas gráficas e experiências com cor, exploração de uma diversidade de riscadores e suportes, expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais e comunicar-se no cotidiano. Essas foram as nossas propostas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e possam fazer na sua casa. Lembrando que essas propostas são para as crianças do Maternal 2. Continue acompanhando a nossa programação no canal 5.2, todas as terças-feiras e sextas-feiras. Até logo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus